Olha amor, tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha amor, eu vi todos os meus planos, se perdendo em desenganos, vi meu mundo desabar. Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha amor, a saudade dói demais, como toda minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você. Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha amor, a saudade dói demais, como toda minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você. Olha amor, por favor não me esquecer. Olha amor, por favor não me esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você. Olha amor, por favor não me esquecer. Olha amor, a saudade dói demais, como toda minha paz, tá difícil te esquecer. Olha, amor, por favor não me esqueça Seu abraço me alucina Me atrai, me domina e me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de espalho e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou de botão? Se for do mar, é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Seu beijo queima feito brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso Seu abraço me alucina Me atrai, me domina E me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalho e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou de botão? Se for do mar, é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou de botão? Se for do mar, é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Me beijou na boca e me fez amor Me beijou na boca e me fez amor Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atada Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existo devo a ti E meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo No verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sei Eu sou um homem, eu sei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto do teu ser Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu fono, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, derrote meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe Mas senta aqui comigo que eu quero olhar Desse rosto que o tempo fez mudar Mas sempre será O meu maior tesouro Pai, lembro que você Disse um dia, filho O mundo lá fora Apresenta um brilho É você quem vai descobrir Se é brato com ouro Pai, você não errou Você tava certo Mas eu não tinha você por pé Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho E quando eu chorei sozinho Escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai E não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Existe azar, mas existe sorte Existe o mal, mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho, pai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, pai Pai, seus passos mais lento Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho dele Se seus olhos, pai Pai, um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade E uma vontade tão louva De se entregar Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Que eu sonhei 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 Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sonhei você Não quero nem pensar Pensar em ti Pensar em te perder És verdade de mim Sou parte de você Será que você quer Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei Que eu sonhei Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Quero você pra mim Porque sou de você Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em te perder És verdade de mim Sou parte de você Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana Curtir Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Do jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra E a gente se ama Podemos sair por aí Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana Curtir Que tal Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Vai lá, Renan Agora é com você Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana Curtir Que tal Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom 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 Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Aliviar a minha dor E eu sei que o meu amor dá muito bom de flor Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partir Chuva atrás do meu beijinho Pois preciso de carinho Todo dia liga ela pra não me deixar triste assim O vítimo dos pingos ao cair no chão Que só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Por ela que me faz chorar O vítimo dos pingos ao cair no chão O sol me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Em vão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu beijinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Do dia liga ela pra não me deixar triste assim Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Mas apesar de tudo Eu resisti Feito planta que resiste a tempestade No desejo de viver, sobrevivi Quantos dias, quantas noites, quantas meses A lancei A lancei, mas não caí Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente De um naufrágio Mesmo frágil Consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar De coração partido De coração partido Quantas vezes que riei com a solidão Mas não fui vencido Agarrava esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você Que agora está comigo Diz que vai cuidar de mim E esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente De um naufrágio Mesmo frágil Consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar De coração partido Quantas vezes que riei com a solidão Mas não fui vencido Não fui vencido Não agarrava esse amor Agarrava esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você Que agora está comigo Você está comigo Diz que vai cuidar de mim Esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Diz que vai cuidar de mim Diz que vai cuidar de mim Já falei pra você Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com um choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Tchau Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Desde um maremoto de sábado e tudo bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em repiravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chumelha pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Desde um maremoto de sábado e tudo bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em repiravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chumelha pararmos com tudo menos e nos beijar agora Que eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Que eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Você abordou o meu mundo E mudou minha vida Veio não sei bem de onde Só sei que me fez amar Senti o perigo por perto Vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça E deixei me levar Ah, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei Em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro da minha vida De mão beijada Eu não sei como pude amar do meu peito Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros De uma decepção Eu devia ter posto em tempo Um freio nos meus sentimentos Enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar do meu peito Tudo de mim eu lhe dei Em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Eu não sei como pude amar do meu peito Tudo de mim eu lhe dei Em troca de nada Minha vida se resume Em um resto de ciúme Que ainda sinto por você Me causou tanto desgosto Mas quando eu vejo seu rosto Chego até a agradecer É uma dor de contovelho Que me leva ao desespero É uma grande sensação Dolorido ao extremo Pois o que nós dois vivemos Tem raiz no coração Digo que já não te quero Fala o que eu lhe dei Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu É uma grande sensação Mas se faz Minha vida Minha vida está presa Um punhado de tristeza Por amar quem Por amar quem não me quer Mesmo ausente Mesmo ausente Não consigo te trair Digo que eu lhe dei Digo que eu lhe dei De amor que eu lhe dei Mas se faz E veja o bem Com você a conversar Nessa hora Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro O ciúme de matar Que eu lhe dei Digo que eu lhe dei Te dou o meu amor Te dou o meu amor Por toda a vida Não é só um momento de prazer Por que que você faz assim comigo? Sabendo Sabendo que eu não posso te esquecer Eu sempre sofro assim Porque te amo Desejo e vou tentar te merecer Você me faz mais forte Minha paz Por tudo isso Eu te amo Mais e mais Basta só você voltar pra mim Todo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho Te fazer feliz Meu coração Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim E meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Eu sei que sofro assim Porque te amo Me desejo Me desejo e vou tentar te merecer Você me faz mais forte Minha paz Minha paz Me desejo Meu coração não cansa de esperar Meu coração não cansa de esperar A felicidade vai chegar contigo A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Minha paz Minha paz Um grande amor Um grande amor Sabe que esta é a melhor viagem Quem já viveu Compreendeu Que no amor Sempre tem passagem Meu peito vai Na direção Vai ver as ruas Feito um automóvel Sinal aberto Acelero o pensamento A voltar meu sentimento A soltar os feitos Nas avenidas Nesse seu olhar Pelas ruas do meu coração Vou me levando Nesta estrada Entre abraços Beijos E paixões Nas avenidas Nesse meu olhar Pelas ruas do meu coração Vou me levando Sem parada Sou viajante Dessa emoção O teu amor Vai me levar Tenho certeza Vou chegar Mais longe E ser Veloz Quando arranquei Passei por hora Um coração Amante Envenenei Cantei Pneu Segui a reta Pista Dos desejos Finalizei Paróis E até pucinas Comp ai Teu calor Teu calor Teu calor Teu e força De amor Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou me levando Nessa estrada Entre abraços, beijos E paixões Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou trafegando Sem parada Sob a chance Dessa emoção Nas avenidas Nesse teu olhar Pelas curvas Do meu coração Vou me levando Nessa estrada Entre abraços, beijos E paixões Nas avenidas Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Fiquei muito triste Revirando os meus velhos papéis O que foi que achei? Sua foto amarela esquecida Estava jogada No instante No instante Me vi na saudade Depressa peguei O passado O passado Já quase esquecido Resortou no quarto E o outro E o retrato E o retrato Mostrou-me seu rosto Quanto eu chorei Alucinações Alucinações Quando você partiu Eu pensava que já não lembrava Eu pensava Nossa desventura Nossa desventura Que estivesse curado De tudo Quanto já sofri Eu pensava Eu pensava Que já não pensava Em nosso romance Que você Que você Fosse apenas um caso Dos que já vive Mas agora Redendo o seu rosto Sei que me enganei Você É o resumo De tudo Que sonhei Pra mim Alucinações De amor As recordações De alguém Velhas lembranças Que o tempo levou Mas não destruiu Se eu sou desse amor Que hoje encontraria Queria queimar Desse seu retrato Quando você partir Para mim Se o azul Do céu escurecer E a alegria Da terra Cervecer Não importa Querida Viver Viverei O nosso amor Se tu és O sol Dos dias meus Se Deus beijo Sempre Sempre forei Meu Não importa Querida O amar Contas flores Desta vida Um punhado de estrelas No infinito Irei buscar E a teus pés Esparramar Não importa Os amigos E suspensas E castigos Quero apenas te adorar Se o destino Se o destino Então nos separar Então nos separar E a morte Eu devia te buscar Eu devia te buscar Não importa Não importa Querida Querida Porque eu morrei Ainda bem Quando enfim A vida Terminar E do sonho Nada mais está No milagre Supremo Deus fará No céu te encontrar No milagre No milagre Nové Nomilagre Eu, te perguntá I�리 Não me venha agora Jogando indiretas Pra me convencer E nem mais tentar Salvar as aparências Para disfarçar Eu que já fiz tudo Que era possível Pra te compreender Vou chegando o tempo Procurando um jeito De me magoar Todos já comentam Que depois que eu saio Para trabalhar Logo em seguida Você também sai Pra onde eu não sei Quando chego em casa Cansado, ansioso Vou te procurar Você vira um moço Eu não me conformo A que ponto cheguei Eu sinto invésia dos casais Que vivem numa boa Eu sinto invésia dos casais Que vivem numa boa Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Eu sinto invésia dos casais Que vivem numa boa Quem ama Perdoa Mas estou cansado De me rebaixar Eu sinto invésia dos casais Que vivem numa boa Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Eu sinto invésia dos casais Eu sinto invésia dos casais Eu sinto invésia dos casais Já conheço a sua história Já pintei seu quadro Fui seu inquilino E fui despejado Sem direito a recorrer Fui condenado Pelo seu coração Prisioneiro da saudade Foi minha sentença Se amar é crime Que não tem criança Toma essa aliança Cumpra-me a pena Eu não sei se digo adeus Ou digo até um dia Pois tenho certeza Que essa guerra fria Vai morrer na praia No arrependimento E você vai me querer De novo na noitura Daquele seu falco Que você vendura Em qualquer parede Do seu coração Cedo ou mais tarde A paixão vai meu nome Me dá Dentro do seu coração Te faz ver Entender Que só ficou solidão Onde é meu lugar Vai aprender Que sem mim Não tem graça Viver Viver Prisioneiro da saudade Foi minha sentença Se amar é crime Se amar é crime Que não tem fiança Toma essa aliança Contra a minha terra Eu não sei se digo adeus Ou digo até um dia Pois tenho certeza Que essa guerra fria Vai morrer na praia Do arrependimento E você vai me querer De novo na montura Daquele seu quadro Que você vendura Em qualquer parede Do seu coração Cedo ou mais tarde A paixão vai meu nome Me dá Dentro do seu coração Te faz ver Entender E só ficou solidão Onde é meu lugar Vai aprender Que sem mim Não tem graça Viver Que sem mim Que sem mim Não tem graça Em quer Sejam Acabam